O afastamento da presidente Dilma Rousseff, aprovado pelo Senado por volta das 6 da manhã, após longa sessão, provoca expectativa sobre o futuro do país. Nas ruas, o impeachment é o assunto do momento, com esperança, mas também ceticismo. Na conversa com os clientes da banca, na fila para uma vaga de emprego ofertada no jornal, no balcão da padaria, entre um café e outro, o futuro do país é o assunto por todo lado. Tirasse todo mundo e fizesse uma nova eleição, porque, me desculpa, mas tirar a presidente para colocar um, que ao meu ver é pior, não sei. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que a inflação está alta, né? Eles não estão achando certo, né? Lá no governo, né? Querem que saia mesmo. As pessoas falam sobre isso? Falam, falam para mim aqui. Já se fala em impeachment há meses, mas é a partir da decisão dos senadores, finalizada pelo placar de 55 votos favoráveis e 22 contrários, no início desta manhã, que está formalmente aceito o início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Depois do comunicado de afastamento por até seis meses, Dilma fez uma declaração oficial, às 11h15 da manhã. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Acusam-me de ter editado seis decretos de suplementação, seis decretos de crédito suplementar e, ao fazê-lo, ter cometido crime contra a lei orçamentária. É falso, é falso, pois os decretos seguiram autorizações previstas em lei. Vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. A partir de agora, será avaliado o mérito do crime de responsabilidade pela comissão processante no Senado. É ali que as provas vão ser apresentadas, é ali que a defesa vai ter o seu espaço primeiro para manifestação e apresentar os seus argumentos, que vão contrariar a tese de que pedalada fiscal é crime de responsabilidade. Uma vez concluídos os trabalhos nessa comissão processante, será elaborado um relatório, um parecer, propondo, sugerindo a absolvição ou a condenação da presidente. Michel Temer deve assumir a presidência e nomear o novo ministério hoje, às quatro horas da tarde. Ele será um presidente interino, mas com plenos poderes, durante o período de suspensão de Dilma. Ela não exerce nenhum ato como presidente da república. Esses atos todos, esses poderes todos, são transferidos provisoriamente ao Michel Temer. Isso quer dizer o que? A presidente é presidente, mas está afastada do cargo. A presidente, na verdade, vai tratar de cuidar da sua defesa. O tempo para a decisão final dos senadores vai depender do andamento dos trabalhos no Senado, mas deve acontecer antes do prazo de retorno da presidente de 180 dias. Obrigado.